E a primeira aeronave multimissão F-39A Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro, após ter sido transportada de navio a partir da Suécia, onde foi produzida. Legenda Adriana Zanotto O F-39E decolou na quinta-feira, dia 24 de setembro, de navegantes Santa Catarina para Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Durante o voo, foi acompanhado por duas aeronaves F-5M pertencentes ao primeiro esquadrão do 14º Grupo de Aviação, o Esquadrão Pampa, que aproveitaram e realizaram imagens belíssimas do Gripen em voo. E para quem ainda não viu o vídeo da decolagem no voo e o pouso em Gavião Peixoto, nada melhor do que rever ou ver este momento histórico em território brasileiro. Gavião Peixoto 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto